Canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. Light! Paredão! Parão Light! São nautomotivo! Parão Light! Chegamos! Bora compartilhar, gente! Bora compartilhar! Filmo ninho, Maicon, Marcelo! Galera, me ajuda aí, como é que tá o nosso áudio? E aí, Maicon? Marcelinho! Boratinho, Boratinho! Pega, pega, fica, esconde e diz aonde você tá! Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe! Parão Light! Já mandei mensagem, quer lembrar que nada tá de hoje! Faço um ano sem ficar! É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular! 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 Oh, 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 oh! De bobeira e banda AR15, disparando sucesso! Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei! Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém! Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez! Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês! Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei! Já nem sei se eu me fez tão bem! Se pegar pro meu celular, uma mensagem que eu mandei! Armazenar, vou apagar, vou esperar, nem responder! Ligue a cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender! Mas você não é só buscar, não finge que já me esqueceu! Sabe de cobrar, meu celular não finge que você perdeu! Você perdeu! Não sou mais criança pra brincar de pega-pega, pica, esconde e diz aonde você tá! Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe, eu atento, é só ligar! Já não dei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje, faço um ano sem ficar! É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular! 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 Oh, 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 oh! E aí, meu parceiro Ney! Eu vou te jogar, te amar de novo! Bola, Riquelme! Os amigos Dora, nunca amar! Um abraço pra você, Dora! Alô, Ivan! Em meus sonhos, só vejo você! Esquece tudo, volta logo! Obrigado, Marcelinho! Júnior Moreno também tá na área do Júnior! E aí, Marcos Paulo! Lá em Bragança, um abraço pra você, menino! Obrigado, viu? Tamo junto e misturado! Esse é velha guarda com DJ Itapó! Nossa história não pode acabar! Volta logo, vem, vem, vem me amar! Bora, compartilha, compartilha! Tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor! Nossa história não pode acabar! Volta logo, vem, vem, vem me amar! Manda, AR-15! Disparou no sucesso! Bora, bora, bora! Barão White! Obrigado, meu parceiro Alexi! Bele, guarda, é no Alexi! Um abraço aqui do Itapó, Maninho! Pensa em nosso amor Você não sai do pensamento Se não tem valor Vai compartilhando! DJ tá foda, DJ Sidney daqui a pouquinho chega pra comandar A nossa live também aqui! Vamos, o tempo não pode apagar Você está gravando! E o nosso áudio, galera! Como é que tá chegando aí? Elogia, pessoal! Vamos, o tempo não pode apagar! Tudo que sinto não dá, não dá, não dá! Compartilha, compartilha, compartilha! Compartilha, compartilha! O que é sempre por você é forte? Não consigo mais! Não consigo mais me controlar E aí, meu parceiro! E aí, meu parceiro Maigo! Eu sei que eu vou te amar Eu sei que eu vou te amar O mundo profundo, profundo, profundo aí O Júnior Ferrari tá aqui com a gente! Valeu, Júnior! Compartilha! O Adriano, alô, imperador! Muita emoção, muita emoção Joilson Santos também Tá aqui com a gente! Bora pra cima, caramba! Meu amorzão, eu sei que não terminou Essa aqui é a nova música do Tapó, viu, Adriano? O nosso amor O Internacional chegou! Eu tenho fé em Deus De verdade E sigo com amor Agradeço a Deus Por cada vitória Nunca me abandonou Além de tudo Se pôs no meu caminho Eu sei que amado eu sou E vou seguindo Em frente, pois amou Anderson Cruz Tem muito valor Alô, Chicão! Quando eu deita a pó O que? Rua Internacional Nada pode me parar Compartilha, Chicão! Marca todo mundo aí, Chicão! Pegue a minha mão Vamos juntos viajar Conhecer o mundo, então E muitos corações Tem que rebelde O maestro da saudade Meu grande amigo particular Grande abraço pra você, rebelde! Obrigado por estar aqui com a gente Muniz Obrigado por estar aqui com a gente, Muniz E as batidão Seu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Bora, Renatinho! Vou passar de tudo pra não me lembrar Faz o vizinho e se a gente está Temos junto rebelde sempre, Muniz Compartilha aí Eu sou o que me faz chorar O meu sabe essa música Eu sou o seu fã rebelde Tamo junto, Muniz O meu sabe essa música Sabe que é nóis sempre, Muniz Lembra você Lembra você E eu Era você Essa música aqui é nova Da R15 É a lua Com pastilha, vai Nossa, galera do Neon Tá de parabéns aí, viu? As coisas vivem morar Na minha vida Com pastilha, com pastilha Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Obrigado, Chiquinho! Que eu quero ser teu ombro, amigo Ao teu lado Eu me encontrei Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Pois se o último Aí muda o Silva Mas olha Fala, arrumou a dois Jorge Santos Meu amigo rico Chegou Galera do Maranhão Um grande abraço Jás de compartilha Marca todo mundo aí, vai! Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo bote Em direção Ao lua Neto, medo! Um abraço pra você, Neto Obrigado, Muniz Tá aqui com a gente, tudo bem? Lua Gente, compartilha, compartilha Viva nosso amor Que viva nosso amor Que viva nosso amor Bora, meu operador Tá, viu, Mix? Viva nosso amor Light Amigo Francinaldo, um abraço com muito carinho Ele tá aqui com a gente também, valeu Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Obrigado meu parceiro Rubinho Meu parceiro Mário, velha guarda também Tá aqui com a gente na live, valeu Ei, o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Tocando forte, é na qualidade, pressão Barão Light Esse é do povão Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensa em nós E se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer E aí Naldinho Eu te juro não deu Obrigado meu parceiro Nato, aqui com a gente Valeu Nato, bom batido aí Não marca galera Nato Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Só mais um pouquinho Mácio Você me fez sofrer Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Vai, vai, vai Te liga Por onde eu vou? Vencei em você Não aguento A noite cai Não te encontrei Não dá pra te esquecer Como diz O poderoso cobra Encontrar Como é que tá o áudio? Como é que tá? E aí, Marcio Dá pra aumentar mais um pouquinho Pra galera do Monju, minha família Muito obrigado Ela está de volta mais uma vez Manda Tocando forte É na qualidade Pressão Barão Light Esse é do povão Fred da Unimed O homem chegou, o homem do Light Já tá aqui com a gente Um abraço aqui, Fred Você que é Barão Light Toma, toma Toma, toma Com você Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem Eu vou enlouquecer Preciso de você Yeah Meu amor A noite está fria Sem você estou Sozinha nesse quarto Ficar eu não vou Eu vou curtir o som do meu coração Que bate com a emoção Venha, Deus E não pare E o que? E o que? A força de aparelhagem Não tem quem compare Eu sei que você vem Eu vou curtir esse som Cadê a galera do Leão Vem pro show profissional do Pará Paredão, Barão Light Sou um autor de rua Vem mega voz Mega voz Em busca da partida perfeita Bora, bora Baredão, Barão Light Sou um automotivo Para que nós chegamos Light E a minha galhão do Tatu Teu Está aqui com a gente também Darlan Silva Não partilha aí, Darlan Você me conquistou, eu confesso E a chama desse amor me aquece Tomou conta do meu ser De noite eu penso em você Fico esperando Quero mandar alãozão aqui O meu primo rico Pra com a gente A do Moju A minha prima Toda a galera Alô, Bigu Um abraço pra você, meu primo O meu primo rico sabe que é nós sempre Aguarda que a gente tá chegando aí, viu Eu não consigo mais ver Você não vem aqui, mas nós vamos aí Procuro um motivo Carlingar e ano preto Te dizer que eu Agora vai compartilhando Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O tempo que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo Te quero demais Minha paz Minha paz Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Segue o lado do tato teu Segura a sua garota e vai, vai No quaredão barulite Eu quero te ver Toca aí, vai E tem o tábio mito Os camas que fazem lembrar você No quaredão barulite Vem de botão seu amor Toca de ditapol Diz que a nossa história não acabou Vai dizer que você mora No meu pensamento E aí, Márcio Lúmina de garota pera Um grande abraço aqui no tapó Meu amigo particular Sede e fecha o teu sorriso ilumina E você Compartilha aí, compartilha Para minha prima rica Contreenda, amém Cadê o bigu? Cadê o bigu? Se eu pudesse, quantas estrelas contaria? Se eu pudesse Tá chegando a inauguração da conveniência do Jorge Do oceano Tá em Santa Luzia, no Maranhão E eu pudesse E quem vai inaugurar vai ser Te diria O quanto eu Se eu pudesse Cotar a estrela E se eu pudesse Juntar a areia Do oceano Richard também O Guilherme E colorir o céu Eu te diria O quanto eu Te amo E aí E aí Confesso E a chama desse amor Me enquece Tomou conta do meu ser De onde eu penso em você Fico esperando Guardem a volta do tapão e caruta Pera Contra a clá de Amigo Márcio Mello Prepara tudo aí, boninho Demora não Essa saudade tá doendo Em meu coração Que te amo Paulo Nunes Não consigo mais viver sem o seu amor O motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Amor Obrigado meu parceiro Quem tá aqui com a gente também Valeu, boninho O que eu sinto é tão gostoso Compartilha, compartilha Eu te amo Te quero demais DJ, tá aí que pressão Eu não consigo mais viver sem o seu amor DJ Rodrigo O motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor 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 Paredão Barão Light Sou um automotivo Fiquei Rodrigo Mixer Do Barão Vermelho Tá aqui com a gente Alô Minha família Barão Vai rolar o hino do Barão Vai rolar, vai rolar Olha nos meus olhos E veja que você está ali Como o ar que me envolve Obrigado, meu irmão Obrigado, minha equipe do Tatu Teu E você Vai compartilhando Vai compartilhando Compartilha, já tem E se quiser Javier do Tatu Teu E no do Mar Meu amigo particular Ô Javier 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 Me diga onde estás, me dê ao menos um sinal Nosso amor, me amar Estou aqui, deixando em ti Para o vermelho, o garfio de Sonoro Já de Bahia, lá em Monsqueira O melhor sou, o seu motivo do Pará Para o vermelho, o garfio de Sonoro DJ Anderson, Melis de Itapó Na direção de Aguinho a comandar Compartilha, meu primo, compartilha Taca toda a galera aí E eu preciso te encontrar Pois o outro alguém não vai Sem o nosso amor E viver E Anderson, Melo, vai Embalar nossa paixão Fico com o DJ da banda O melhor sou, o seu motivo do Pará Ali Barão, Ali Barão O vermelho, o garfio de Sonoro DJ Anderson, Melis de Itapó O melhor sou, o seu motivo do Pará O garfio de Sonoro Rodrigo Corrêa E Anderson, Melis de Itapó Na direção de Aguinho a comandar E a resinha dos DJs vai rolar, viu? Aguarde, garoto Aguarde, garoto E o Itapó e o Dançomelo vai estar juntinho A gente que fez parte dessa história da família Barão Vermelho E é por isso que a gente toca com muito carinho Os sucessos do Barão Pará e meu Barão Light Um projeto da WG Audio Service Cê tá onde? Estou aqui pra curtir o melhor sou De ver doçado Para dar alunção, meu grande amigo Biro, Biro O gordo Meu parceiro de Aguinho, Mel Cardoso A família do Mojú, cadê o Felipe? A família do Mojú, cadê o Felipe? Barão Vermelho, tocando o voo Galera de Parau, a pedra Dizem antes o Mel E eu no meio De Itapó Vai tocar pra mim Eu tô curtindo o Barão Vermelho Nessa festa feita pra nós dois Um toque da partida diferente Cartel de sonoro vai Barão Vermelho, solta o batidão E a festa agora só tá começando Barão Vermelho pra gente curtir Darino pra si, agora vai E vai Diego Sando Mais um hino do Barão E o que, e o que? E vem a dançar no Barão E vem a dançar no Barão Com DJ Anderson Mello E o DJ Itapó Agora é treme tudo E ela treme, ela é doido E ela treme, 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 treme E elas treme, 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 treme E elas treme, 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 treme E agora vai Vem, vem, gatinha, vem dançar E o DJ Daniel lá de Guaraci E agora vai Um abraço com muito carinho, viu? Papão, o topo Papão, o maior time do norte, viu, Manu? Time de maior título Esse tem maior título O Comando sobe Sobe, sobe, sobe O Comando desce Desce, desce, desce O Comando sobe Sobe, sobe Sobe, sobe O Comando desce, desce, desce Barão Vermelho, Barão Vermelho, Barão Vermelho Dá-me, meu barão, barão Vem pro show profissional do Pará Barão, Barão Light, sou o automotivo Obrigado, meu parceiro Rochinho da segunda pop Ele tá aqui com a gente do Bim, valeu Não vai trazer você, gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais, hoje o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou, vou insistir, não posso viver assim Toda noite eu choro, em minha cama, também faz muito frio No ataque só para não dizer Tudo que eu sinto por você Eita porra Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o beijão Bora, meu primo Isso é Manu Partido Bota pra cima Obrigado, minha galera do Bonju, minha família do Bonju Sempre que eu chego aí é sucesso Bora pra cima Tá com saudade de mim E o menino Kevin Anda chorando Ele que caçou e o tapó Vai levar ele pra uma despedida de solteiro Me esqueceu Levar ele lá no locomotivo Seu coração ainda é meu Bora, Kevin Bora, Kevin Não te esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Tu tá aonde? Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Vai compartilhando, vai Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Bora, meu papão Me chama, Manu Sempre papão Partido Compartilha agora, vai E o que? Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Só quem dá valor compartilha Quem é do Remo compartilha Quem é do País Santo compartilha E vai Não te esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Estou aí Tô nessa garrafa de gin E aí, meu barão Tocando forte É na qualidade Pressão, barão light Esse é do povão Vai compartilhando agora, bora Vai compartilhando Vai compartilhando Ronaldinho Ronaldinho Para pra cima, velho Galera, compartilha Bora, meu primo Essa live é do light De milagre Bora, bora Bora, ganhar De 38 carregado Torrando um baseado De 38 carregado Torrando um baseado Vai safada Vai safada Vai safada É o Duduzinho, porra 25 é Natal 31 é ano do tempo 25 é Natal Bora, compaixinha E aí, meu pastor Fica com a gente na live Também, ela joga Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto Joga pra cima, pra cima Bora, limpe, bora limpe, bora limpe Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado E o Doninho vai Caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Crackeado Toma, 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 toma Crackeado O DJ que tá tocando E ninguém fica mal Meu parceiro Doninho também tá aqui com a gente Valeu, maninho Bora, pitbull Bora, seu amigo Bora, pitbull Vai pegar as cachorras Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Obrigado, galera de Goiânia Azul Puxa o carretel Guardem, tapó O azul Meu parceiro Romeu tá Põe, desceu nessa parada Pega o azul Levar o tapó em Goiânia, viu? E puxa o carretel Joga, puxa Joga, puxa Joga Bora, galera de Minha também Puxa Sal, sal Eu já tô no grau Sal, sal Eu já tô no grau Bora, limpe, bora, limpe Muito caqueado Olha os cara doido É muito caqueado Toma na pressão Toma de ladrão Toma na pressão Toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Bora, Ricardo Bora, Ricardo MCB é o BH Essa é a DJ Mel Para, é tudo só Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, toma, toma Toma, toma caqueado Chega e compartilha Vem compartilhando tudo E aí, meu Light Light Bora, meu Cardoso e doida, vai Bora, Murilo Meu Maninho, Raíta, minha Suzana Aqui com a gente na live Obrigado E a DJ Lohan Caralho, só E agora Caralho, só Lohan Tá doidão, o boladão Tá doidão, o boladão Eu estou nervoso Eu estou travado Eu estou nervoso Eu estou nervoso Por que você jogou O jogo em mim Por que você jogou O jogo em mim Triga mais no quebra Triga mais no quebra Triga mais no quebra Triga mais no quebra Bora, se aqui Mas não é assim, mano Que dá risada, rapaz É assim, ó E aí, bateu o sardinho Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caqueado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caqueado O DJ já tá na área Despedida do carro, hein, querido O DJ já tá na área Boa, levade do locomotivo É muito caqueado Quando o bravo tá tocando É muito caqueado Quando o bravo tá tocando Bora, pitbull Pega essa cachorra Bora, pitbull DJ Índia é o bravo, porra Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Pega a gala de cabertar Também, um abraço Pega a gala de cabertar Vem escalar a vida aqui pra gente, hein Cadê o sábio? E é Nossa, como é que faz Joga, puxa, joga, puxa Sal, sal Deus é com mil grau Sal, sal Deus é com mil grau Olha os caras doidos É muito caqueado Olha os caras doidos É muito caqueado Nós é vagabundo E vagabundo não namora Nós é vagabundo E vagabundo não namora Tá lá, tá cá Tá lá, tá cá Tá lá, tá cá Tá lá, tá cá É rock doido É rock doido É rock doido É rock doido Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caqueado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caqueado O BG já tá na área E ninguém fica parado O BG já tá na área E ninguém fica parado Bora Marcelinho, Matheus Cílio também tá aqui com a gente, vamos dar chamada, um abraço com muito carinho, viu? Pega essa caçorra, bora, pense com o DJ, onde é o bravo, porra? Galera do Stelio Maranja, é isso, estamos aqui na live, obrigado, viu? Bora galera do Stelio Compartilha, bora Compartilha, bora, bora, bora! Puxa, joga, puxa, sal, sal, hoje é como real, sal, sal, hoje é como real, olha os caras doido, é muito caqueado, olha os caras doido, é muito caqueado, é vagabundo e vagabundo não namora, mas é vagabundo e vagabundo não namora, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá. E aí meu Light! Paredão Barão Light, o projeto da WG, áudio sério, vem pro show profissional do Pará, Paredão Barão Light, som automotivo! Que jeito que você gosta! Bora machucar, bora machucar, bora! Vai, vai compartilhando aí a nossa live! Obrigado Ronaldinho, o chuto garoto, o velho aguarda! O monte se esconder o amor Que eu pensei em ser eterno E aí como é que é? E o que me restou Foi solidão e certeza Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande Quer mandar alunção Não se esquece já Aqui na galera Meus amigos particulares Meu querido amigo Júnior Tá só meteria o sabor da fruta que tá aqui com a gente Muito obrigado Júnior Dizendo que eu não esqueci de você, meu maninho Os núcleos Gabriel Ele que completou mais um aninho de vida Muito obrigado Gabriel Pela sua amizade Você e do seu filho e de toda a sua família Viu maninho? Júnior Júnior Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu vou te provar Estude a dar Bora e bora Noite, noite, noite Ele quebra a gente Valeu, maninho Da boca Me diga por que Não pensa mais em mim Obrigado Júnior Só perderia o sabor da fruta Número um do planeta Só você sabe bem Quem sou o homem Então por que me abandono? Continuo sempre, meu maninho Sempre Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você Você e a sua filhona, viu Júnior? Mas agora você Se fome Só quem dá valor vai cantar aí na live Agora, vai Eu estou em nosso amor Olha, vou te provar Escute essas palavras Toda noite, vai Toda noite ele chora Esperando a sua avó Ter o meu coração Que você deixou de lado Que você deixou de lado Toca a fim de Júnior Pli Mas a canção que ela Vou, que eu vou lembrar E o que? Foi bom te amar Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Das noites de amor Bora Felipe! Você me deixou de um jeito Que não dá pra doetar Assim dá demais Assim dá demais Sábio Nildo Um abraço com muito carinho pra vocês É forte assim E é por isso que eu te peço amor Obrigado meu parceiro Naldinho Bora Júnior! E tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Ali Júnior, ali Júnior, ali Júnior Você me pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Júnior, ali Júnior E o Júnior da sombete E a sabão da fruta Tá mandando tu pagar uma, Júnior Obrigado meu parceiro Muito obrigado Júnior Só o que teria sabor da fruta Lá número um Lá número um Lá número um Eu que planejei com o Júnior Eu que planejei com o Júnior Dança amigo particular E ia te dar o sol e sei a primavera Mas você brincou comigo com o que sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada E o que? Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Lá número um Lá número um Sabe o Nildo Você mentia na minha Lá número um Talvez Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Talvez Talvez Eu cheguei com o Júnior Compartilha Júnior Compartilha Salve teria sabor da fruta Vai entrar na nossa live também Só quem dá valor Vai compartilhando aí vai Cadê a galera do Rimo? E alguém do Leão vai ir na live também Compartilha agora Compartilha Só quem é do Rimo Com amor Eu parei com mais um destino Agora me faz viver Sentir Quando foi embora Não sabes como sofrer Cadê a galera do Papão? Só quem é do Pai Sandu Vai compartilhar Está pensando em mim Me exige Bora seu mês Joga lá no Sid Melody Eu morro Sentir Por quê? Se for Se for E a galera do Mujú Também está compartilhando Está começando com a gente Bora lá, bora lá, bora lá, bora É verdade demais Pra você dizer meu bem Não quero mais Só o Sérgio Bonanza, né, Jó? Desculpe o que passou, passou Vai sair, vai Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Bora, Patrick, batidão Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe Vinha do Leão Vai compartilhar Live, compartilha A do rock Família fiel Bicolô Píncipe negro Júnior dos Invencíveis Viu Júnior Banda AR15 A galera do papão também vai compartilhar Família fiel Bicolô Agora é tarde demais Pra você dizer meu bem Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Você vai sair, vai Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Bora, bora, Patrick, batidão Agora o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Você tá com sessenta e dois anos Mas a aparência do homem não muda, né, Johnny? Vai, e na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Solveteria, sabor da fruta Na, 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 na Esse é o nome da emoção, viu? Filme de amor Na, na, na Baredão Barão Light Baredão Barão Light Galera em São Caetano de Velas No setor do Caranguejo Um abraço com muito carinho aqui no Tapão Toda a galera com a gente, valeu E agora vai E agora vai E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Bora, filme! Bora, filme! Oh, 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 oh E agora vai pedindo pra me conquistar Lembro de quando... Vira a galera do Papão! Tá falando baixinho no ouvido Na, 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 na Fica aí, mãe! Na, 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 na Que você me conquistou Na, na, na E agora vai pedindo pra me conquistar Na, na, na E agora vai pedindo pra me conquistar Na, 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 na Grande abraço pra vocês galera do Itaituba Na, na, na Se você me conquistou Tocando forte É na qualidade Pressão Barão Light Esse é do fogão Obrigado Donino Um abraço pra você Aqui com a gente Sozinho sem te ver Pensando Júnior Soares, compartilha Júnior Família Fiel me colou, compartilha Compartilha Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas vou bem pra te amar Muito obrigado Júnior de coração Obrigado a galera pela guarda Com o DJ Itapó Que acompanha mais de 20 anos Júnior Sabor da Fruta é uma dessas pessoas Muito obrigado Somos vocês sempre, viu Mas vou bem Galera de Goiânia Rafael Pena, Matheus, Tales Manda Obrigado meu parceiro Ronaldo Um abraço pra você também aqui com a gente Valeu Murinho Sabe que é nóis sempre, sempre, né Como no filme Tudo aconteceu Eu tive um beijo Já na área meu grande amigo Partiu com o Lassiz Produções Parecido Lume que dá apoio pros DJs, pras bandas Aqui no nosso estado do Pará Alô Lassiz Alô Lassiz Faltade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Compartilha, compartilha e vai Júnior Sabor da Fruta é uma das pessoas Júnior Ferrari Júnior Ferrari tá aqui com a gente Alô Júnior Um abraço pra você, meu bro Baridão, barão, light Light Júnior Miguel Pedro Chegando com a gente Vai compartilhando Compartilha, compartilha Escuta meu amor Tem queda de uma vez Saulo Correia Você tem que decidir Valeu Júnior e nóis Ele que tá na Guiana Francesa Vai continuar nossa live diretamente Viverando o Pará Foi loucura da manhã Pra todo mundo Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque Fala Danilo Mixer Vai deixar Quem sei Tá aqui com a gente Galera do Acara Me diga quem Tá passando muito carinho pra vocês Valeu galera do Acara Esse cara aqui Vão pastilha, Danilo Diz de você deitar Vão pastilha Quem será Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre E o Acara Vão pastilhando Nessas Vão pastilha, vão pastilha E vai, vai Bora Light Light Te confesso Tá sendo o Lucas Aqui com a gente Um abraço Nossos olhos renunciam Meu amigo Assis já gravando A nossa live Daqui a pouquinho Vai estar aí no Youtube No canal Assis Produções Ele que é referência Em gravações Em todo estado Por favor Por favor Cuidando o meu sentimento Eu tive medo De me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te ouvir Viu, tá aí, vai Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Cadê a galera do Moju? Tá aí ainda Eu me meto em que eu mando Sempre minha família do Moju Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Bora pra cima, garoto Vai contar Sininho do Silvio Suárez Varedão, varão light Varedão, varão light Quando vai dar O som automotivo Que dá gosto Se ela nos perdoa Será que você E aí, meu parceiro Nardo Um abraço pra você Maninho, tá aqui com a gente Dizer E o que é? Que era pra sempre Isso é amor Cadê a galera do Moju? E aí, meu parceiro Nardo E a galera de Barcarina Também compartilha Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo E fazer seu jogo Vai me deixar louco E aí, meu Tinha? Sei que você pensa Amor é do seu jeito Bora, Lucas Compartilha, boninho Coração quebrado Camarãozinho Compartilha Ele é Luciano E Barcarina Amar Assim E jamais dizer Apesar A grande surpresa Galera em São Miguel Do Guamá Tá aqui com a gente Um abraço De amor Foi o que você falou pra mim Por causa do seu De um sonho ruim Beijo ali Me abaste daqui Não sei Sabe aqui E aí, maçarinha Eu não quero te falar Compartilha agora Do sonho eu perdi a você Mandar alunzão pra família Do meu grande amigo Júlio Soares E tá aqui em Belém No bairro do Marco Galera do Marco De um sonho ruim E aí, valeu senhor No bairro do Marco Se elogi de mim Se não dá Meu anjo Penso Sou de São Vizão E o meu coração Me chama Baredão Barão Light Tá na área Baredão Barão Light Baredão Barão Light Sou Automotivo Bora pra si Baredão Barão Light Vamos lá Te segura Júnior Sinto Isso aqui é da minha equipe Eu sou mais barão de vigia Pra você Danilo logo na raza Sou eu que faço a lei Eu sou bicho solto Fuga é claro Já falei Não perco o meu tempo Discutindo a relação Eu pego logo a fuga Sem graça Então eu vou sair Com a minha família Porque eu sou mais barão A equipe toda Me mandou passar a visão A nossa mesa Sempre cheia De pacote de gelada Rock do Barão Vermelho Show da cor Galera da vinte e sete Eu sou mais barão Na condição é mais pressão Equipe eu sou mais barão Para o Gino Soares Estamos juntos Na condição é mais pressão Dale, dale A equipe eu sou mais barão Na condição é mais pressão Barão 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 Light Na condição é mais pressão Te ligue Saque da equipe Remoxiard E por sinal em julho O aniversário da Remoxiard Tá chegando E o barão Light Vai tocar Tem sua boca provocante Um charme sem igual Menina eu me perco Jensen Guri Alô meu primo Você me faz ilirar Você me faz viajar Meu menino, meu primo Meu irmãozinho O velho do Chelsea Tá na área Alô velho Me beija meu amigo Aumenta mais o som aí velho Aumenta mais o som Ai que gostoso Se quer o tempo tos O da equipe Remoxiard E como ser eu vou dançar A festa inteira sem parar É com você que eu quero ficar Eu sei que você é da Remoxiard E com você eu vou dançar A festa inteira sem parar É com você que eu quero ficar Equipe Remoxiard Eu sou Ticumaru Vigia É show Equipe Remoxiard Eu sou Ticumaru Vigia É show E aí meu primão velho do Chelsea Tá aqui com a gente Valeu velho Me dizendo pra eu aceitar Para mim irmão meu Entendor Mas ela não tem Paração Dá teu jeito Bora pra cima vai Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem E agora Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular Do seu coração E se você me ama Vai ter que me assumir Não só da cama Na casa dos amigos Pra comer E aonde é? E aonde é? Vai ter que ser assim No luxuoso tá matar Vai ter que ser assim No luxuoso tá matar E aí Peixão? Peixão Toca pra mim Vamos cair na curtição DJ Tapó Agitação Vamos deixar a pé Fala meu parceiro lá aí Eu tô com a partilha garoto Ele tá na área Galera chegando com o Tapó Se domina E aí amor Olha a história do Tapó DJ Tapó Ele chegou E não tem pra ninguém DJ Tapó Expandindo mais além É num Pará É num Brasil Com o Suriname Dá um show Vamos galera Bater na palma da mão Tum, 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 tum Vamos cair na curtição Tum, 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 tum DJ Tapó Agitação Quem conhece Nunca esquece Quem vê ele enlouquece Que o show profissional Que todo mundo Conhece DJ Tapó É de pele Agita Vamos balançar Pãozinha lá no alto Que a festa vai rolar Vamos cair na curtição Tum, 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 tum E aí Laílson Um abraço Pra você Murino Muito obrigado Tum, tum, tum Aqui com a gente Compartilha Vamos cair Carlos Alexão Tum, 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 tum Com o DJ Tapó Agitação Bora, bora Compartilha, compartilha Vai, compartilha Acelera E acelera Explode o bagulho Compartilha Balanção pra Eloís E a Eloá Jurei sobre isso Meu coração Minha galera do papão Joga pra cima O Remo ganhou O Remo ganhou Cheiro de pó Louvura Meu sonho Acelera Acelera Jurei sobre isso Mara Fernando Compartilha Galera Vai chegando Vai compartilhando Mara Rio do Compartilha E vai Capitão de Areia Benilson Galera No Mercadinho E do Benilson Também tá Todo mundo ligando Caroto abandonado Na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia DJ Júlio Salles Toma no esteito Porra Caroto abandonado Na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia Caroto abandonado Na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia Bora pra cima Brunce aumenta mais o som aí Brunce Aumenta mais esse volume aí Menino DJ Júlio Salles Toma no esteito Porra Chilbaia também O Chilbaia Tá ligado na live Lá no Manjú Bora Chilminho Bora Chilminho Cinco, quatro, três, dois, um Agora Para Esponça Obrigado meu parceiro Nalgínio Nossa equipe da área Também vai compartilhando O que é que tu tá? Tá doidão, boladão E o que? Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Pra indo e dar tudo Tá lindo Tá doidão, é o caralho A onda é Esponça Tá doidão, boladão 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 Obrigado Toninho Tá doidão, boladão Que que tu tá? Tá doidão, boladão E aí, vossa Tá doidão, boladão Tá doidão ou boladão, tá doidão ou boladão, tá doidão ou boladão Tá doidão ou boladão, tá doidão ou boladão Tá doidão é o caralho, a onda é Tu vai fuder no céu, piranha, dentro dele DJ DJ é um bravo, porra E a daniga me falou como é que é fuder contigo Dentro dele, dentro dele, dentro dele E você eu só patotei, você eu só perdei Dentro dele, dentro dele, dentro dele Pra meu pau de pula, 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 pula Dentro dele, dentro dele, dentro dele, dentro dele Você que tem que saber se O Adriano Alenço também tá aqui com a gente, valeu Adriano Um abraço Benilson Galera no mercadinho do Benilson, tá todo mundo ligado Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele, dentro dele Tô preferindo ser piranha do que ser afiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Tu vai fuder no céu, piranha, dentro dele Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele, dentro dele DJ DJ é um bravo, porra E a daniga me falou como é que é porque curte tudo Dentro dele, dentro dele, dentro dele Obrigado meu parceiro Mário Você só perdei E a galerinha não me deu a todo mundo ligado na live Faredão Barão Light Para aí meu senhor Quero ver tu fazer o fascininho agora, vai Lá vai fogo Bora Toninho Mas devia me avisar Bora filhão Tu tá lancadaba Caralho Vai É o impacto É o impacto É tudo meu senhor Dentro, dentro, dentro Dá-lhe no piseiro agora Dentro, dentro, dentro Jairo Amaral Um abraço pra você bonito Aqui com a gente Cadê o Vilso? Cadê o Vilso? Compartilha Bora Vilso Vai, vai 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 Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso Carolina 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 Vai pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Dá lá meu gerente gol Carolina Diretamente de Bragança Carolina Gerente gol Um abraço pra você Viu, menino Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Luiz 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 o poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Carolina E esse dia tem que dançar Carolina Só por causa do xerife Carolina Todo mundo tava lá Carolina Vai com o xerife Carolina Foi chegando o delegado Pra olhar os que dançavam O xerife entrou na dança E no fim também se irava Carolina Carolina Você vê na guarda com o tapó O gerente conto lá em Bragança Guarda em tapó Em Bragança, meu gerente Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou Chamou a atenção de dono do microfone O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Bora, Adriano Esse é o dono da guarda, Boninho Bora pra cima então A emissão Victor Milsky O cê de chá e sou gás Bota pressão, bota a piseira Se segura vai Ela tá soltinha, brota na quebrada Bala na raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem na para Vem na safada, deixa eu lá tudo em desenhar Ela tá soltinha, brota na quebrada Bala na raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem na para Vem na safada, deixa eu lá tudo em desenhar Vem na safada, deixa eu louco de tesão Bota a soltinha, brota na quebrada Bala na raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que caem na para Vem na safada, deixa eu louco de tesão Bota o caetano, bota a piseira Fizeram cariri, barulhos da mídia Vai viver no Insta Feliz Brução try Rundo da safada, linha Só pra chegar Solis Bora meuCaponeado, emissão compartilha Mel Cardoso tá de volta na live Compatilha a Mel Marca a galera de novo, aê! 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 Me dá uma chance, volta pra mim Sei que teu jeito não é bem assim Por teu jeito meigo me apaixonei Compartilha, compartilha e vai Vem dar outra vez Você usou meu coração Deixou a marca de uma paixão Agora é tarde, sofri demais Não tem mais jeito no ar A marca de um amor não sara A dor de um amor não passa A marca de um amor é pra sempre Não passa se tão de repente A marca de um amor não sara A dor de um amor não passa A marca de um amor é pra sempre Fala meu gerente Couto Fala meu gerente Couto Fala minha já, bora Fala meu lázio Fala meu lázio Quero sair contigo sem mentir Eu só quero nem te vestir Sei que a vida eu não tô sentindo Se você não estiver aqui Eu vou te encontrar Aonde você for Vou te levar Na ilha do amor Hoje eu quero te amar Na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar Na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar Na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar Na areia, na areia desse mar Sopra aqui e dá valor Ronaldo já tomando uma Desculpa, eu tô nessa live Valeu, Mani Inside out And I don't have the slightest doubt Cause I can't see You can't see What's really inside of me What's really inside of me I can't see You can't see What's really inside of me What's really inside of me Fora meu primo velho do Chelsea Um abraço com muito carinho pra você E sabadão vai rolar Tem mais uma rodada do campeonato E o timaço do Chelsea Vai estar lá representando It's all about Chegou o Alaph To make the tears A abraço pra você, bonita E compartilha aí Galera em Florianópolis Vem da Catarina And I don't have the slightest doubt Cause I can't see You can't see What's really inside of me Vai, vai, vai Evaldo Martins Tá aqui com a gente, valeu Eu vi o medo deste sonho acampar Sgt. Evaldo tá aqui com a gente Como o céu até o mar Tato Nunes Tato Nunes Tato Nunes Tato Nunes Galera de Timoteo Valeu galera de Timoteo Me envolver E deixa, deixa Deixa te amar Não me faça sofrer Deixa te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver Deixa te amar Só que curtiu o tapó e o Marcelo Sou na época Não pode Na terra firme Por onde eu olho Seu rosto está Bora Adriano Já tomando o homem Escutando a live Bora Diego Compartilha hein Maninho Invadindo o meu ser Nem é tudo que eu vejo Nem vou Para Paulinho Para Paulinho Eu não me faça sofrer E na equipe Eu sou mais barulho Não me faça sofrer E com a gente Tendo aquele rolê Nas lives Marra E ele deu uma paradinha Aqui na live do Light Dito a você E é Light Eu não me faça sofrer Eu Quando te encontrei Saquei o Emerson Nunca escutou Vem em teu olhar Eu vi Vem em teu olhar Eu vi Mas Não deu pra imaginar Um dia teve um ser pra mim Um dia teve um ser pra mim Não Obrigado meu parceiro Maurinho Tá aqui com a gente na live também Obrigado Maurinho Seja bem-vindo Eu paro de pensar em ti Já que canta agora Um beijo na boca Saudade do Tamar né Diego Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho Que enche de amor Um, dois, três, vai, vai Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Saquei da balão na sequência Vai compartilhando Compartilha a nossa live agora Um abraço do meu primo Lúcio Lameira Bora primão É o velho do Chelsea Dia de Rio não Consigue dormir A vida sem ti Não dá pra viver Minhas noites tão frias Fala meu bro Quero ser meu lugar Já vivo o Pocah diretamente de São Paulo Estou aqui com a gente na live Valeu Murino, obrigado Que você possa estar Imagens de quem formou As escravidas Ali, Príncipe E o sinal, meu amor Vou com o meu príncipe doçar Príncipe negro vai tocar De Dizidil, Sietil, Sietil Os grandes sucessos vão detonar Vou com o meu príncipe doçar Príncipe negro vai tocar De Dizidil, Sietil As melhores balas vão surtar Tão do Amazonas e Príncipe negro O som da galera Te liga na live E aí, Paulinho E aí, que eu sou mais barão Tá na arela, Paulinho Vai rolar a tour Você chegou Veio pra mim Não te esqueci jamais Você chegou Obrigado, meu parceiro Paulo O festival do camarão Esperar Ele que tá na conveniência Só na mana Tudo parou E eu te quero Meu parceiro empresário com vidros Diretamente de Braga Valeu Super pop, super pop O som me faz sonhar Super pop, super pop O som me faz sonhar Super pop, super pop O som me faz sonhar Super pop, super pop O som me faz sonhar Obrigado, Naldinho Meu parceiro, presidente Paulinho Daí, meu sou mais barão E aí, que eu sou mais barão E aí, que eu sou mais barão Aqui com a gente na live também Valeu, Paulinho Agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um jeito Príncipe negro Príncipe negro no seu bairro vai tocar DJ Edilson DJ Edilson Sou da galera Que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro Príncipe negro no seu bairro vai tocar Vou dar um giro primeiro no Jurunas Pra ver se tá tocando do seu... De lá do Jurunas, tu vai pra onde? De lá emendo para a terra finita Porque eu sou príncipe negro, sim senhor Tô escutando um barulho no Guamá Sou da galera Com certeza tá pulado Dou um pulo no bairro da queimação Ver o Edilson E aí, que eu sou mais barulho no Guamá Meu irmão E aí, que eu sou mais barulho no Jurunas Sou da galera Que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro Príncipe negro no seu bairro vai tocar DJ Edilson E aí, que eu sou mais barulho no Jurunas Sou da galera Que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro Príncipe negro no seu bairro vai tocar Passeando pelo bairro da pedreira A galera vai dançando a noite inteira Na sacramenta no bairro de Valdecans Príncipe negro tá tocando pros seus fãs Me disseram que ele foi lá pro barreiro Eu vou atrás, é do São Príncipe negro Não interessa em que bairro vai tocar Se for o som da galera, eu tô lá Sonda Pão livre Vou dar um giro primeiro no Jurunas Pra ver se tá tocando no seu setor De lá em meio para a terra firme Porque eu sou príncipe negro, sim senhor Tô escutando um barulho no Guamá Sonda galera com certeza tá pular Dou um pulo no bairro da cremação Ver o Edson e Edson, meu irmão DJ Edson e Edson Sonda galera que agora vai detonar Vou dar um giro Vou dar um giro Príncipe negro no seu bairro vai tocar DJ Edson e Edson Sonda galera que agora vai detonar Vou dar um giro Tá ligado com a gente, valeu, Murinho E aí, meu light Baridão Barão Light O projeto da WG Audio Services Um abraço pra você, meu irmãozinho Temos juntos Sabe que é nó, Jorilho O velho do Chelsea E o seu choro Galera do Mojo Sim, seu falso amor Vou se acostumei com a dor Fala, Diego Já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Farão Light Quando pensa em mim Por favor, pensa em mim Poder de pensar em mim Vem com a Judéia Marques Só quem dá valor E adianto eu te amo 10 pacotes agora pro Diego Florianópolis E vai dormir Não, ele vai tomar uma E eu Não sei se isso é um falso amor Me acostumei com a dor Eu já tentei, mas não Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Tem um velho do Chess aí Tem um velho do Chess aí O pastilha é meu primo Mandou beijar a boca dele Viajar em pensamento Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Vai, vai Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez O Adriano mandou pegar mais 10 Te liga aí, Gabriel Cada um do seu lado Agora somos eles Baredão Barão Light E quem vai se render Em nome desse amor O que, rapaz? Baredão Barão Light E ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Obrigado, Toninho! Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de novo E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Bora, meu Light! Baredão Barão Light Bora começar, bora! Bora fazer subir essa live agora! Bora que tá valendo! Light! 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 Entre o meu amor E uma antiga paixão Compartilha agora! De que Paulino, eu sou mais barão! Vai compartilhando, família! Vamos ver mais o que é certo Fala aí, pessoal! Viu, Salão Lourinho! Sua desce Barão White Guarda as duas É certo pra mim Só quem tá apaixonado Vai compartilhando Sua desce De Boas ações Vai compartilhando E a sequência é que o Bruce dá valor Vai compartilhando, vai compartilhando Vai compartilhando, vai compartilhando Paredão Barão Light Paredão Barão Light Comigo Valeu, galera do que eu acho do Lourinho Não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero De amor De amor Me faz tão bem Vai compartilhando Tranque essa porta e vem Te quero De amor Me faz tão bem Salve Amor Guarabão 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 Amigo Assis Produções Referência em gravações ao vivo no Estado do Pará Ele chegou Desde que reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu pongo as horas e as vezes que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Só quem sabe canta Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei E agora? Seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Chega e compartilha, galera Quero ter de novo os teus beijos Vem pro show profissional do Pará Baredão Barão Light Chega Vai, vai Tô dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Só não sei mais o que é certo Difícil Difícil é decidir Samuel Souza, um abraço bonito Tá aqui com a gente, valeu Quero ter certo pra mim Galera de Goiânia Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Me vai Só quem tá apaixonado Como pedir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é amor Bora, Gael Bora, Gael DJ Gael Apaixonado por você Vem te ligar ao coração E tu te vai Vem te pedir Chora não, chora não Dizer o que sentir Me poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Barão Light E aí meu Light Procurando aonde estás Não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente e está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho e do calor E me curva Por levar essa dor Manda 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 Hendrix Hendrix Tá lindo A situação é difícil Vou aguentando No peito Já sei que não é a mesma Por todo instante Eu não quero Por favor Não diga bem Obrigado meu parceiro Tiaguinho Tá aqui com a gente Da live também O Diego Tá com saudade Do rock aqui em Belém E aí Para o coração E tu te vai Vem te pedir Meu parceiro Robinho Um abraço com muito carinho Pra você maninho Tá aqui com a gente Como fingir Que você ainda Se importa Que você sempre estará Junto a mim Procuro ainda onde está Não sei aonde ir Pois sou orientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive É pra gente que se fala O show do lag me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do agueia de fogo amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções Que bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora Samuel Samuel Tá aqui com a gente Valeu boninho O Alexandre Salles Também tá na área O laguia de fogo Um abraço Com super pop Pop O arraso é fogo DJ L só Dizem ele só Dizem o ninho pop Me canela Dizem o ninho Sassou O fogo O laguia de fogo O sul tá no doce Né moleque Galera na conveniência E Paulinho Vinés de pessoa Mais parente Banda AR 15 Disparando o sucesso O show do lag me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do agueia de fogo amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Bora Paulinho compartilha Bora Paulinho compartilha 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 Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Bora Paulinho Júnior Santorino Júnior Ele logo na asa Sou eu que faço a lei Eu sou bicho solto Fulgo é claro Já falei Não perco o meu tempo Discutindo a relação Eu pego logo a fuga Minha família Minha família Então eu vou sair com a minha família Porque eu sou mais barão A equipe toda me mandou passar Visão Vem o velho do Chelsea Queia de pacote de gelada No rock do barão Vermelho show da coroada Eita E que fio eu sou mais barão Barão DJ Gael Não é mais pressão Não é mais pressão Mas o processo não me tire E agora imagina DJ Anderson tá na área DJ Anderson espetacular Lá do Monju Sou eu que faço a lei Eu bicho solto Fulgo é claro Ele chegou Não perco o meu tempo Discutindo a relação Eu pego logo a fuga Sem gracinha Saí com a minha família Porque eu sou mais barão A equipe toda me mandou passar a visão A nossa mesa sempre cheia de pacote de gelada No rock do barão Vermelho show da coroada Eita Equipe eu sou mais barão Na construção é mais pressão Equipe eu sou mais varão Na construção é mais pressão Eita, equipe eu sou mais barão, na construção é mais pressão E equipe eu sou mais barão, na construção é mais pressão E aí meu light, light O senhor lembrei da noite em que te conheci Já não deu pra resistir Envolvida em seus braços, cheguei a enlouquecer Ao som do campeão, me dei toda a luz Como num conto de fadas, me entreguei sem saber Hoje estou apaixonada, só peço em você Como num conto de fadas, me entreguei sem saber Hoje estou apaixonada, só peço em você Oiro, joga, sem amor, onde tudo começou A hora de janeiro é soltada, e eu tô bem Eu tô bem, 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 eu tô bem Sing it to the music Are you happy? Are you happy? Go, go, go Go, go, go I'm just a gel I'm just a gel Eu sou o lobo mau O que você vai fazer? Vou comer Chapeuzinho, onde você vai? Diz aí, menina, que eu vou atrás E essa aqui é o hino Barão Light Todo dia sofro tentando entender Porque não sei ficar sem você Você ama Eu te amo As horas passam e eu perdido sem me encontrar Amor, preciso te explicar Quero dizer que hoje eu vou sair Curtir um Barão Light Barão Light É mais do que Com o DJ Tabor Ele é de Belém Minha vida é com você, meu amor É o Barão Light Barão Light Barão Light Barão Light É o Barão Light Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia sem você Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Parte de cada pedaço do meu coração Foi com batalação que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem, Timitinho, Rafael, Jô E a vida é tão vazia Agora Luiz Paulo tá na área Valeu, menino, um abraço com muito carinho pra você Eu tô tentando declarar Já faz tempo que não quero só amizade Tô tentando confessar Na minha cabeça tua prioridade Uma vontade de ter você aqui Chego a sonhar com você só pra mim Procurei explicação pra tentar entender Mas meu coração agora já é todo seu A noite é um bom curtir, DJ, tapó de Belém Ele comanda o show e faz lembrar de você A noite é um bom curtir, DJ, tapó de Belém Ele comanda o show e faz lembrar de você E é do tapó E é mais uma do tapó Lóide E as músicas do da Pachega Disse que queria o meu amor Disse que ia ser pra sempre meu E que não seria A noite é de Seu primo Rigo, ele é Adriana, minha prima rica Mas vejo que eu não sei brincar Na verdade sempre me enganou Agora eu vou curtir meu novo amor DJ, tapó Eu só vou ouvir Ahó, batendo DJ, tapó E aonde? Na Rádio Brasil Ahó, sempre um FM Eu só vou ouvir Ohó, batendo DJ, tapó Na Rádio Brasil Ahó, sempre um FM DJ da foda é dona, DJ da fossa classe DJ da foda é dona, e com ele ninguém pode DJ da foda é dona, DJ da fossa classe DJ da foda é dona, e com ele ninguém pode DJ da foda é dona, vai agitar DJ da foda, DJ da foda, vai detonar DJ da foda é dona, e com ele ninguém pode DJ da foda é dona, e com ele ninguém pode Quando vejo ele cantando, fico louca de prisão Ele é o meu DJ, acelera o coração Ei, 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 DJ tá fora, eu sou DJ Ei, 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 DJ tá fora, eu sou DJ DJ tapó é o meu DJ DJ tapó é o meu DJ DJ tapó é o meu DJ Bora velho Tapó é o meu DJ VARÃO LATE São automotivo! No paredão Barolite, eu quero te ver Didi e Otávio Mix, tocando as que fazem lembrar você No paredão Barolite, tem de voltar o seu amor Toca Didi e Itapó, diz que a nossa história não vai... Canal Assis Produções no Youtube Acesse, se inscreva e deixe seu like